Lição 14 Os dons do Espírito Texto bíblico 1 Coríntios 12, do 1 ao 14 Verdade central Os dons do Espírito são dados para o proveito de toda a igreja Paulo, inspirado pelo Espírito para escrever a igreja em Corinto, advertiu Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes 1 Coríntios 12, 1 Deus disse por intermédio de Paulo que ele não queria que a igreja em Corinto fosse ignorante a respeito dos dons espirituais Não posso crer, então, que ele não queira o mesmo para a igreja de hoje Mesmo assim, em nossos dias ainda há falta de sabedoria em relação a essas coisas Em alguns lugares, as pessoas não sabem absolutamente coisa alguma sobre a existência desses dons Pois consideram que esses já se acabaram Em outros lugares sabem algo a respeito de alguns dons Mas seus conhecimentos são muito limitados 1 Coríntios 12, do 1 ao 14 Diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus De Jesus é anátema E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não pelo Espírito Santo Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil Porque há um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria E outro pelo Espírito a palavra de ciência E outro pelo mesmo Espírito a fé E outro pelo mesmo Espírito os dons de curar E outra operação de maravilhas E outro profecia E há outro dom de discernir espíritos E há outra variedade de línguas E há outra interpretação de línguas Mas um só é Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas Repartindo particularmente a cada um como quer Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros E todos os membros sendo muitos São um só corpo, assim é Cristo também Pois todos nós fomos batizados em Espírito Formando um corpo Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres E todos temos bebido de um Espírito Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos A primeira epístola de Paulo, os Coríntios Não foi escrita a um indivíduo É uma carta direcionada à igreja Inteira Alguns têm pensado que esses versículos Se aplicam a uma pessoa Mas o apóstolo orientava todos os irmãos A procurarem com zelo esses dons Depois, quando o corpo inteiro os desejar O Espírito irá distribuí-los individualmente Paulo concluiu em seu texto Que nem todos terão todos os dons Pois destacou Porque a um, não a todos Pelo Espírito é dada a palavra de tua sabedoria E a outra a palavra da ciência Alguns têm tirado esse texto fora de contexto E pensado que a Bíblia ordena os indivíduos a desejar todos os dons Na realidade, Paulo estava mandando a igreja como grupo Desejá-los Nesse caso, o Espírito distribuirá a cada um segundo lhe apraz Ou seja, não como queremos, mas como o Espírito quer Os dons do Espírito proclama Jesus como Senhor A igreja em Corinto tinha alguns aspectos peculiares Que não existem entre nós até hoje Paulo escreveu Vós bem sabeis que é éreis gentios levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados 1 Coríntios 12, 2 Essas pessoas anteriormente tinham adorado os ídolos Nessa idolatria motivados pelo Espírito maligno Diziam muitas coisas equivocadas A história eclesiástica conta que alguns deles entravam na Assembleia Cristã E quando o Espírito de Deus começava a manifestar-se Começavam a falar coisas sob a influência de um Espírito mal Eles até mesmo se levantavam Quando os dons da inspiração e da expressão vocal Estavam em operação E diziam que o nosso Salvador era maldito Segundo ensinou o apóstolo Paulo Quando o Espírito Santo está em operação Ele proclama que Jesus é o Senhor Por tratar-se de um dom de expressão vocal Naturalmente o Espírito Santo faz essa afirmação Ou na manifestação de qualquer outro dos dons Sempre exalta o Senhor e do Messias E não o homem de algum homem Não atrairá a atenção dos homens Mas sim de Cristo Portanto vos quero fazer compreender Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus Diz Jesus é anátema Você pode ter a certeza que se alguém está exercendo um dos dons vocais E chamam Jesus de maldito Ou fala contra ele de alguma forma Não é o consolador que está falando Em seguida Paulo conclui que a pessoa alguma Pode declarar que Jesus é o Senhor Se não pelo Espírito Santo O apóstolo revela que se a pessoa estiver falando verdadeiramente pelo Espírito Confessará que Jesus é o Senhor Por falta de entendimento muitos procuram operar um dom sem o Espírito É possível que o dom tenha sido manifestado Em sua vida em alguma ocasião E por isso você diga Agora eu possuo E posso manifestá-lo segundo a minha vontade Quando as pessoas agem assim Inevitavelmente Se envolvem em apuros Elas ficam totalmente vulneráveis ao engano satânico Quando nos afastamos da palavra É Satanás quem faz as coisas irem ao encontro dos nossos desejos Os dons são diversos Paulo afirmou Ora, há diversidade de dons e há diversidade de ministérios A palavra diversidade significa diferentes Em outras palavras O apóstolo estava dizendo Há dons diferentes, mas o mesmo Espírito E há diferenças de serviços, mas é o mesmo Senhor Além disso, há diferenças de realizações Mas o mesmo Deus opera tudo em todos Há duas teorias a respeito deste texto específico E posso ver mérito nas duas Uma linha de pensamento apregoa Que esses dons são administrados A pessoas diferentes De maneiras diferenciadas E essas distinções significariam Operações de modos diferentes Nem sempre da mesma maneira Nos diversos indivíduos Por outro lado, há aqueles que creem nos dons Com diferentes administrações Serviços, operações e realizações Há quem acredite ainda que Nesses trechos bíblicos Paulo fala que em três coisas diferentes Ou seja, não apenas nos dons Mas também em administrações e operações Mas a manifestação do Espírito É dada a cada um para o que for útil Note que Paulo chama esses dons de manifestações A manifestação dos dons é concedida Para um fim proveitoso Depois o apóstolo passou a dizer Porque a um pelo Espírito É dada a palavra da sabedoria E a outra a palavra da ciência E assim ele começou a relacionar Nove manifestações Três categorias de dons A descrição mais simples Desses nove dons é Que três deles dizem algo Outros três fazem algo E outros demais revelam algo Os três que dizem algo São os dons de expressão vocal A profecia, a variedade E a interpretação de línguas Dons que fazem algo São os de poder Da fé As operações de milar Maravilhas E os dons de cura No grego original Cada vez que esse dom de poder Mencionado Tanto os dons Quanto curas Ficam no plural Dons de cura Nem sempre Nossas Bíblias Deixam claro esse fato Já os três dons Que revelam algo São a palavra de sabedoria A do conhecimento E discernimento de espírito Esses dons São alistados Na ordem Da sua importância Dos três dons De revelação A palavra Da sabedoria É o melhor deles Dos três dons De poder O da fé É o melhor Quanto aos De expressão vocal O da profecia É o melhor Certamente O melhor dom Em qualquer situação É o que for necessário Naquele momento Texto para memorizar Cerca dos dons espirituais Não quero Irmãos Que sejam Ignorantes 1 Coríntios 12 1